Se você quiser adicionar essa abazinha aqui de deixe um comentário em qualquer postagem que você fizer nos seus canais aqui do Telegram, então fique aqui neste vídeo que eu vou te ensinar você a fazer isso. Bom, para você adicionar essa caixinha onde deixe um comentário, onde você aperta e aparece as pessoas que estão comentando essa postagem, é muito simples para você estar fazendo isso. Só que para fazer você precisa criar um grupo e associar esse grupo ao seu canal. Então vamos ao que interessa. Aqui está o canal, certo? Só para memes. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai abrir as configurações aqui, vai vir aqui nesse lápis aqui em cima, vai vir aqui em conversa e como o seu provavelmente não vai ter nenhum grupo vinculado, vai aparecer a opção de vincular grupo. Você vai apertar nela e vai aparecer a lista de grupos em que você é o dono. Aí você vai adicionar algum deles para ser basicamente o local onde as pessoas vão conversar sobre as postagens do seu canal. Se você não tiver um grupo, recomendo que você crie, é bem simples você criar. Aí você cria e vai aparecer aqui nessa lista. Aí você vincula e ele fica aqui, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Aí o que é que você vai fazer? Aqui tem a opção de apenas membros. Ou seja, se você não ativar essa opção, qualquer pessoa que estiver aí no seu canal, entrar no seu canal, por mais que ela não participe do grupo, ela pode entrar no seu canal e fazer qualquer comentário lá. Ela pode entrar lá no seu canal, apertar lá onde deixa o comentário e ela pode ir lá fazer o comentário que ela quiser. Agora se você ativar essa opção aqui, somente as pessoas que estão no seu grupo vão ser capazes de estar comentando. Agora quando eu volto aqui, e eu faço qualquer postagem aqui, eu vou postar uma foto aqui, postar essa foto aqui, nota que já aparece aí, deixa um comentário. Então automaticamente quando você postar, fizer uma postagem aqui, ela já vai vir com essa abazinha aqui de deixar um comentário. E algumas observações aqui. Toda vez que você postar alguma coisa aqui no canal, automaticamente no grupo que você vinculou, essa postagem vai ser publicada também. Aparece aqui o iconezinho do canal, quando eu aperto aqui, entra no canal. E aqui é o grupo. Está vendo? É o grupo aqui. Aqui em cima, está vendo? Grupo privado. Aqui é o grupo. E qualquer coisa que eu postar aqui no canal, deixa eu postar outra coisa aqui, uma palavra, oi. Vai aparecer, certo? Vem direitinho. E quando eu for no grupo aqui, cadê o grupo? Aqui, vai estar aqui, certo? E automaticamente ele vai fixar todas as postagens que eu fizer no canal e vem aqui para o grupo. Está aqui. Se eu venho aqui, tem só as postagens do canal que eu fixei. Aliás, vai ter também as postagens do canal. Automaticamente quando eu postar no canal, vai aparecer no grupo que eu vinculei a ele e vai aparecer como fixado. É o que é que vai acontecer. Se alguém vir aqui no canal, cadê? No canal aqui. E deixar um comentário. Oi, oi. Vou botar olá aqui. Ó, comentei, certo? É o que é que vai acontecer. Vai lá para o grupo, a mensagem. Só que vai ir como resposta. Vai aparecer como se eu estivesse vindo aqui. Aqui está o grupo, certo? Vai aparecer como se eu estivesse feito assim. Segurei na postagem, que foi feita lá no canal. E veio aqui para o grupo. Como se eu apertasse aqui em responder. E tivesse, aí. Certo? Então vai aparecer basicamente assim. Toda vez que alguém chegar no seu canal e fizer algum comentário, aí. E aqui, como é vinculado, aparece o comentário que eu fiz lá no grupo, também aparece aqui. Se qualquer pessoa lá do grupo responder a qualquer postagem que apareceu também lá no grupo, vai aparecer aqui, vai contabilizar e vai aparecer aqui nos comentários, aí. Então é como se fosse a mesma coisa. Um canal e o grupo. A diferença é que se eu estiver lá no grupo e fizer qualquer coisa, mensagem aleatória, não vai aparecer necessariamente lá no canal. Porque eu não vinculei essa resposta a nenhuma postagem do canal. Mas se eu vincular, se eu vir aqui e responder, vai aparecer lá na aba de comentários dessa postagem aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.